e sejam bem vindos ao meu estado stop de top 10 inscritos de agosto e se você já é um estrelático já deixe seu like já deixe seu joinha para ajudar aqui o canal a crescer para ajudar a divulgar este vídeo vamos começar a falar algumas coisinhas aqui estou olhando para baixo porque eu tenho um roteirinho tá bom eu estou pretendendo fazer alguns gameplays de pc eu recentemente eu acabei criando uma conta na steam e tem alguns jogos nele porém ainda não tenho nenhum controle para jogar pelo pc então eu vou jogar aqueles jogos mais casuais mais fáceis de jogar com o mouse com teclado sabe sem grandes dificuldades e também para comemorar o centésimo vídeo aqui do meu canal e também para comemorar a milésima visualização no just dance puppet e este é um pedaço de vídeo que eu acabei esquecendo de colocar no com outra roupa também quero falar aqui que no final de cada vídeo agora eu vou começar a falar de alguns canais que eu gosto que acompanham e que acham a edição boa que eu acho a apresentação dele bem legal bonito de se acompanhar tá então fiquem ligados porque o canal vai ter uma carinha nova e hoje eu quero apresentar para vocês oficialmente o meu projeto no padrim que é um financiamento coletivo para com criadores de conteúdo a minha proposta de financiamento é que eu vou conseguir trazer mais equipamentos legais aqui no canal como luz câmera é microfone jogos novos cenário novo e não é só para mim é para vocês tá eu querer criar mais conteúdos também quero mostrar que eu sou bem competitivo no pouquinho já estou tentando fazer isso estou fazendo meus treinos quero realizar campeonatos nos eventos aqui de sorocaba e região quero sortear brindes quero também desenvolver alguns jogos já que eu estou fazendo um curso de jogos lá na saga e quem quiser saber um pouquinho mais da saga eu vou deixar em um card tá estou deixando vários planos para vocês escolherem para aqueles que quiserem me financiar tá tem de um mais simples ao mais complexo complexo se é que me entendem vocês não são obrigados a me financiar ok mas isso vai ajudar muito o canal aí eu criar conteúdo aí hoje editar melhor as coisas até um computador novo enfim é para melhorar e sobre o desenvolvimento de jogos eu estou pensando em várias ideias também quero mostrar esses meus jogos as próximas bgs está então ao longo do canal eu vou postando alguns vídeos de desenhos de level design tudo que eu consegui fazer dentro do meu tempo e uma última coisa antes de começar aqui o top 10 na verdade vai ser um top 14 eu quero mostrar aqui uma boxe de uma coisa que eu ganhei do escola para youtubers eu nem abri ainda eu recebi faz alguns dias eu já sei o que é é mas vou abrir aqui junto com vocês e espero não rasgar ganhei uma carta aqui o o adesivo aqui da escola para youtubers eu vou deixar aí também um card para vocês acessarem o canal do escola para youtubers tá para aqueles que quiserem começar um canal ele dá muitas dicas boas o nome de caique pereira eu recomendo assistir todos os vídeos dele porque é muito bom é muito viciante é curto é rápido e você aprende facinho e isso aqui eu vou ler depois e que eu ganhei uma bolsa que ele mostrou no um dos últimos vídeos é só legal né se você estiver assistindo aí caique pereira muito obrigado pela sacola pela bolsa sacola e pela carta muitíssimo obrigado e obrigado por sempre me ajudar aí a criar os meus vídeos a me inspirar a saber a não fazer as coisas erradas quando eu ainda faço algumas coisas erradas mas enfim eu tento sempre evitar de fazer as coisas erradas tá mas eu acredito que eu esteja no rumo certo do caminho para ser um grande youtuber e bateu a porta e na verdade hoje tá ventando bastante e eu enrolei bastante já né então vamos lá para o top 10 14 e vou pegar aqui minha colinha né porque eu lembro tudo de cabeça em décimo lugar está cinco pessoas dentre eles é o caetano cruzara funk saia de enquete de new guilherme s mano manolo e o bro versus bro que é um amigo meu daqui de sorocaba então todos eles tiveram três pontos no total a maioria deles foi com comentários e alguns deles com compartilhamento no twitter e no lugar fica o doutor glauser com quatro pontos ele tem um canal aí com algumas dicas de super smash bros para o competitivo então vale a pena assistir lá para quem tem interesse e ele também é um amigo meu lá de são paulo também faz saga em oitavo lugar fica o raul dela torre com quatro pontos também e ele conseguiu aí só com comentários em sétimo lugar fica o julio bastos césar ele é um grande fazedor de fase no modemaker e ele é sempre o primeiro a julgar as minhas fases sempre dando aquele like então muito obrigado e continue acompanhando o meu canal em sexto lugar está o security robot e onde 001 que é o nicolas como eu já falei nos outros tops ele era o meu colega lá da saga não é mais porque eu mudei de dia tá o dia do meu curso mas ainda somos colegas né ele tá aí sempre mandando as palavras chaves e de vez em quando comentando também em quinto lugar está o janela dos games com 10 pontos também ele consegue ir só com os comentários esse ele participa bastante dos comentários é ele é sempre um dos primeiros a comentar os meus vídeos e acho isso muito bacana porque ele tá sempre ali me acompanhando mesmo em quarto lugar está o alan 48 gamer na verdade eu acho que ele já deve ter mudado o nick várias vezes e eu não sei qual que é o dele agora mas ele está com 11 pontos só com comentários em terceiro lugar está a minha namorada elen camargo com 12 pontos a manda algumas palavras chaves e também compartilha bastante lá no facebook o que me ajuda bastante é seu canal e eu só tenho a agradecer a ela né em segundo lugar ficou rafael temelo ele tem um canal aí no youtube e esses dias ele tentou jogar a minha fase shooting star challenge ele ficou aí com um total de 18 pontos duas com palavras chaves e 14 compartilhamentos no twitter é o maior compartilhador do twitter aí do meu canal em primeiríssimo lugar está o iguinho ou igor santos com 26 pontos nove palavras chaves oito comentários e ele é o que mais participa aqui do meu canal tá ele vai lá no facebook me manda a palavra chave de todos os vídeos ele é um excelente inscrito então muito obrigado mas obrigado a todos que participaram obrigado a todos aqueles que comentam que estão inscritos no meu canal que compartilham que dão like mas é isso o que eu tinha para falar hoje é isso eu espero que vocês tenham gostado deixe seus likes deixe seus comentários compartilhe nas redes sociais compartilhe com seus amigos inscreva-se no meu canal se vocês forem novos nosso então continue aí me acompanhando tá tem vídeos de resident evil tem super mario maker tem super mario rpg tem curbs return to dreamland vez em quando tem just dance então é isso aí eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo valeu e sayonara e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva.